Música Oh linda, pobre e sublime, de brilhantes tradições Seu nome, beleza, exprime e produz inspirações Seu céu, teu mar, teus coqueiros, ruínas, praias, luar Despertam sonhos fagueiros, deslumbrando o nosso olhar Glória do lar de coelhos, e o vidro do nosso coelho Inspiração genial, é o luz, prestígio e beleza Nossa, progresso e grandeza, assim, oh linda e mortal Música Oh linda, não pode parar, não volta atrás Tem que continuar a mudar Oh linda, não pode parar, não volta atrás É rio que corre pro mar Oh linda, tá bem diferente E com o Luciana, agora é da gente Ter participação popular e mudança em todo lugar É mais respeito com o povo e com honestidade O trabalho se faz Muita coisa ainda se tem pra fazer Vai se fazer muito mais Música Oh linda, melhor ainda O Luciana eu vou Oh linda, melhor ainda Mudança só começou Oh linda, melhor ainda O Luciana... Oh linda... Oh linda... Oh linda... Oh linda... Vai conquistar mais ainda Do alto do farol Do alto do farol Brilha a luz de Oh linda Tem a força da esperança A clareza que a vida ensina Tem suporno que batalha Que não nega a sua história Sempre pronto para a luta Plantando um futuro de glória Oh linda... Oh linda... Oh linda... Oh linda... Vai conquistar mais ainda Com o remil do meia-cinco Nossa gente segue em frente Um banheiro que te ama Um guerreiro que conclama Dos morros até o mar Subindo alto da Sé E o prefeito é meia-cinco É remil do bote-pé Oh linda... Oh linda... Oh linda... Vai conquistar mais ainda Com o remil do meia-cinco Nossa gente segue em frente Um banheiro que te ama Um guerreiro que conclama Dos morros até o mar Subindo alto da Sé E o prefeito é meia-cinco É remil do bote-pé Oh linda... Oh linda... No caminho certo O caminho das mudanças Com o remil do meia-cinco É o povo que avança Nos quatro cantos Nos quatro cantos Oh linda... A mudança se vê Trabalho, seriedade, empenho e a certeza Que muito se fez E ainda muitos tenta fazer Oh linda... Oh linda... No caminho certo O caminho das mudanças Com o remil do meia-cinco É o povo que avança Oh linda... No caminho certo O caminho das mudanças Com o remil do meia-cinco É o povo que avança Oh linda... Tem que mudar... Antônio Campos É o nosso prefeito É um direito que a gente tem De querer o bem Pra nossa cidade E a capacidade É ele quem tem Em nome de Arrais Em nome do povo O caminho novo é a solução A decisão tá na mudança E a esperança tá no coração Eu sou 40 Hey, 40 Antônio Campos O prefeito da gente Eu sou 40 Hey, 40 Muda, oh linda, oh linda Na frente Eu sou 40 Hey, 40 Antônio Campos O prefeito da gente Eu sou 40 Hey, 40 Muda, oh linda 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 Olinda quer você, o prefeito da mudança Olinda tem esperança Professor Lupércio é filho de Olinda Professor Lupércio é 77 O prefeito da mudança é 77 Professor Lupércio é filho de Olinda Olinda tem esperança Algo que já não pode parar Lupércio é o prefeito de todos S&Z Trabalhando de dia e de noite Olinda só faz avançar Lupércio é o prefeito da gente A conquista não pode parar Lupércio assumiu a cidade E organizou Ele é o prefeito de todos Olinda aprovou Lupércio Olinda só anda pra frente S&Z É Lupércio Ele é o prefeito da gente Lupércio Olinda tem orgulho de você Meu prefeito é Lupércio Olinda não vai Retroceder Professor Lupércio é o prefeito de todos Consertou, organizou e agora está seguindo em frente É 77 Faz o V Faz o V Faz o V Faz o V Vem com o V Vem com o V Em Mícios Bora meu prefeito É 13, é 13, é 13 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 De aguazinha a peixinhos É 13 Caixa d'água, maro branco É 13 Casa caiada e bairro novo É 13 Em Guadalupe e Tabajara É 13 E a turma de Jardim Brasil É 13 Bom sucesso e fragoso É 13 Lá no Carmo e Ouro Preto É 13 Passarinho e Rio Doce É 13 E no Alto da Conquista É 13 Nos Butrins e Salgadinho É 13 Pra mudar a linda toda Vinícius E qual é o número dele É 13 É 13, é 13, é 13 É 13, é 13, é 13 É 13, é 13, é 13 Levanta a mão Vai 5x5 Agora é Mirella, Mirella Levanta a mão, faz 5-5 Agora é Mirella, Mirella Eu quero ver a geral ferver Por um olinda continua a crescer E você vai ver pra que acontecer Anda com a gente que você vai perceber É 5-5, presta atenção menino Vem com a gente você é bem-vindo É gente da gente, é um olindense Que anda pra frente, que sabe que é ela Mirella, é 5-5 Essa mulher não brinca em serviço A mais preparada é experiente Tem garra, minha gente veste a camisa Mirella, é 5-5 Uou, é Mirella Uou, é 5-5 Agora é ela, olinda é Mirella Levanta a mão, faz 5-5 Agora é Mirella, Mirella Levanta a mão, faz 5-5 Agora é Mirella, Mirella Levanta a mão, faz 5-5 Agora é Mirella 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 Levanta a mão, faz 5-5 Agora é Mirella, Mirella Levanta a mão, faz 5-5